Fala galera beleza? Para quem tem interesse em instalar o intake da Race Chrome vou dar umas dicas para vocês. Instalei aqui, o ronco fica sensacional, o ronco eu gostei, vou estar deixando um vídeo do ronco, não é nada assim que incomode, mas fica um ronco legal, você escuta o barulho do ar entrando, também está aqui a instalação, conforme o site da Race Chrome, o canal do youtube lá né, é fácil, não vou nem postar instalando porque tem muito segredo, vai tirar a caixa daqui, que é fixada aqui né, aí essas partes já vão conseguir achar pelo site. A dica que eu vou dar aqui é essa aqui ó, conforme você instala do jeito original, ele fica muito próximo aqui deixa eu ver se a câmera vai pegar aqui embaixo, ele tem um espaço bom até ali, quando você instala do jeito normal, ele vai ficar pegando aqui no reservatório de fluido de freio, aí isso aí vai acarretar problemas com certeza. Outro detalhe é esse suporte que vem, essa câmera vai pegar aqui ó, esse suporte aqui que vem aqui, ele vem para ser colocado do lado de cá, porém não bate, não bate a fração, então você tem que fazer o contrário, você jogar ele para o lado de lá, ele vem do lado de cá, você fixa ele para o lado de lá, a hora que for instalar você vai perceber isso que eu estou falando, vai ser mais fácil. O mangote aqui, como eu falei, ele fica reto, o que eu tive que fazer ó, eu tive que inclinar, inclinar ele para cima, inclinar ele aqui, aí ele ficou aberto aqui embaixo, aí eu tive que fazer um corte aqui para ele poder encaixar, entendeu? Eu fiz um corte aqui vertical aqui ó, aí ele pode encaixar certinho, agora ele está virado desse jeito assim, entendeu? Ele está para cima, aí acompanha aqui, esse suporte eu tive que dar uma entortadinha também, o filtro que veio ó, é um filtrinho da mesmo mesmo, bem simples, eu coloquei um Cayenne, o Cayenne é bem superior né, dispensa comentários né, usa todas as três polegadas mesmo, o filtro Cayenne, se pega a frente aqui, aqui não dá para ver, mas é isso aí, aí ó, tampinha eu deixei, encaixou certinho, não tem diferença nenhuma, ele é um pouquinho mais gordo, mais gordinho assim, então ele ficou aqui ó, encostando aqui, o filtro que vem junto com o kit da Riscrome, ele encosta aqui ó, ele fica uma folguinha aqui, mas é o Cayenne é muito superior, não tem nem como comparar né, olha lá, esse kit, outro problema dele deveria vir tampado aqui também, para não pegar o ar quente do motor, porém eu gostei até. Outro detalhe que tem, que eu tive que fazer, é isso aqui ó, eu tive que colocar uma manta aqui, para não ficar encostando na mangueira, porque como isso aqui é áspero, ele fica, vai encostando, pode ser que danifique a mangueira, aqui embaixo também, é bem difícil ver aqui né, na imagem, mas também, mas é detalhinho, ele é fixado aqui, e fixado nesse parafuso, eu tive que colocar um outro parafuso mais reforçado embaixo, só para não ter perigo de soltar, mas é isso aí ó, esteticamente fica bom, bonito, questão de potência, não cheguei a perceber né, isso aí, porque eu não ando em track day nada, mas é, disse que dá 5 cavalos a mais, mas não sei, questão do ronco vou, vou tá deixando um vídeo aí, eu já andei hoje com o carro né, dei umas acelerado ali, aí eu vou, vou elitar o vídeo aqui, vou colocado aí, para ver como que, fica um ronco assim, tipo, você escuta o barulho do ar entrando só ali, mas não é nada assim, tipo, absurdo, eu tenho difusor né, difusor, eu uso o difusor com controlinho, quando eu quero fazer um barulho, abre o difusor, fica direto, ele tá bem ali no meio ali, e é isso aí, beleza, aí qualquer dúvida na instalação aí, pode deixar no comentário aí, eu, eu ajudo, é detalhe, é aquele, é cortar o mangote, inclinar um pouco ele, o suportinho que vai no meio lá também, inclinar um pouquinho, entortar um pouco, trocar ele de posição, e já era, parabéns pela Resicrome, por fazer um projeto desse, mas eu acredito que eles vão atualizar, eles vão atualizar, que já é, já atualizaram o mangote, eles vão atualizar, e vai ser melhor do próximo, mas é, não sei quando vão fazer isso né, tem a opção da Nox também, o intake da Nox, isso eu tô falando do Saneira né, a Resicrome tem todos, todos os modelos lá, mas todos também tem que adaptar, eu já instalei vários já, todos uma coisinha ou outra, tem um detalhinho ou outro, tem que fazer na casa, não tem jeito, não é plug and play, chegar e colocar não, nunca é, a não ser que for colocar o filtro só, agora o intake nunca é, todos, até o intake da Cayenne, eu vi o Auto Super instalando lá, no, não lembro qual carro que era, aí ó, eles tiveram que adaptar também, sofreram, e olha que eles são mecânicas, tem ferramenta adequada, imagina você na casa então, então, resumindo, é bom, é top, não tem muita opção no mercado, é Resicrome e Nox, os dois, é a mesma qualidade ali, preço também é aproximado aí, nos dois preços, os dois, o meu ficou um pouco mais caro, porque eu coloquei um filtro da Cayenne né, eu descartei o outro, vendi o outro baratinho, e coloquei um filtro da Cayenne, ficou sensacional, beleza? Segue aí, vou deixar o vídeo do, do andando com o carro aí, valeu!